Caindo, já. O Romário ainda tenta enganar. Olha só, é a Romário. A Romário ainda aceitou. Segura o microfone. Segura o microfone. Esse aqui tá melhor, é isso? Melhorou? Ah, valeu. Olha só, o Romário é tão difícil, porque ele a hora apoia um, a hora apoia o outro, né? Só lembrar que há quatro anos atrás ele tava apoiando o Aécio, né? Então, o Romário, o tanto que ele foi bom na pequena área, parece que ele não é exatamente bom naqueles que ele apoia, ou da forma como ele acaba lidando com a questão da política maior. E sempre às vésperas da eleição, ele acaba retirando a candidatura dele. Então, a questão é de que ele nunca esteve enfrentando essas máfias que estão aí. Se ele é um Cabral novo, um Cabral velho, se ele é um Cabral, eu acho que a gente ainda podia refletir um pouquinho. Mas é verdade de que ele nunca enfrentou os Cabrais e esteve associado a eles em vários momentos. Na pequena área era fundamental você não saber pra que lado ele ia. A política é péssima, a política é péssima.